E aí, Geraldo, beleza? Beleza! Que processo de controle metrológico você está realizando? Estou realizando o controle dimensional desse eixo, utilizando o instrumento micrômetro. Que bacana, pessoal! E aí, beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play, e eu, juntamente com o Geraldo, iremos falar no vídeo de hoje sobre o instrumento micrômetro, suas aplicabilidades, características e já a resolução no sistema métrico. Então, se liga, né, Geraldo? Se liga nesse vídeo. Porque esse vídeo está... Demais. Demais. Grande abraço! E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo sobre a resolução do instrumento micrômetro. Nesse nosso segundo vídeo, iremos falar sobre a resolução do micrômetro em uma maior precisão. No primeiro, falamos sobre a resolução centesimal, ou seja, um centésimo de precisão. E nesse nosso segundo vídeo de resolução do micrômetro, iremos falar sobre uma maior precisão, né, Geraldo? Isso mesmo. Nosso primeiro vídeo, nós falamos do micrômetro centesimal, agora nós vamos falar do micrômetro milesimal. Então, esse micrômetro aqui, nós temos, nós podemos fazer medições de até um milésimo de milímetro. Uma precisão é bem maior. Com isso, Geraldo, aproveitando, claro, a oportunidade, né, da sua presença em nossos vídeos, fala um pouquinho mais pra gente dos cuidados que devemos ter com esse instrumento de medição, o micrômetro. Então, o micrômetro, como ele é um instrumento de precisão, né, nós temos que ter um certo cuidado com ele. Nós não devemos guardá-lo junto com outras ferramentas, sempre guardá-lo na caixinha própria dele, tá? Evitar certo tipo de contato, né, em determinadas partes do micrômetro, porque o próprio calor do nosso corpo pode influenciar na medição. Sempre trabalhar com ele limpo e um cuidado principal que a gente tem que ter com o micrômetro é nunca guardá-lo travado, tá? Pois isso pode danificar o instrumento. Quando nós vamos fazer a medição, aqui, ó, que nós encostamos, né, pra fazer, aqui no final ele tem a catraca. Não precisa apertar mais, né, do que três estalos aqui na catraca. Ó, bem interessante, né, os cuidados que devemos ter, né, e aí, aqui nós temos um micrômetro bem diferente, né, dos comuns, né, Geraldo? São os micrômetros pra medições externas, né, de 0 a 25 milímetros. Então, aqui nós temos esse micrômetro. Qual que é a aplicabilidade dele? Esse micrômetro, ele é utilizado quando eu quero fazer medições em peças que têm uma dimensão maior e eu faço, né, eu insiro a peça dentro do micrômetro ou o micrômetro na peça e eu consigo medir partes que estão distantes da borda da peça. Que legal, que interessante. Então, nós temos vários modelos de micrômetros aí e vamos ir mostrando eles no decorrer dos nossos vídeos. Então, vamos, né, ao ponto principal aqui que é a resolução e o Geraldo vai fechar pra gente, né, falando sobre a resolução e que eu observei aqui um ponto bem interessante. Além da escala principal e o tambor, eu tenho essa graduação, né, Geraldo? Dividida em 10. Aqui nós temos um vernier, parecido com o vernier que nós tínhamos lá na leitura do parquímetro, tá? E a resolução aqui funciona da seguinte maneira. Nós faremos o mesmo processo de divisão do passo da rosca micrométrica pelo número de divisões do tambor. Com isso, eu vou ter aqui um centésimo de milímetro. Porém, como aqui nós ainda temos esse vernier, nós vamos pegar essa resolução que nós encontramos anteriormente de um centésimo de milímetro e vou dividir pelo número de divisões que eu tenho aqui no vernier, que são 10 divisões. Com isso, fazendo essa divisão, eu vou ter aqui um milésimo de milímetro, onde nós encontramos a resolução desse instrumento. Nossa, muito bacana. E lembrando, né, Geraldo, que quanto maior a precisão, maior é o custo, né, que você tem no processo, mas também terei um melhor processo de confiabilidade metrológica, né? Justamente. Fazendo uma maior precisão no instrumento. A precisão é maior, né, então o nível de exigência é maior. Eu posso trabalhar com tolerâncias mais fechadas, né, ajustes melhores aí para as nossas peças da mecânica que nós precisamos tanto. Ótimo, que bacana. Então, fechamos a resolução nesse nosso segundo vídeo do sistema métrico, né, e os nossos próximos vídeos serão falando sobre a resolução no sistema inglês. E não perca, porque além desses vídeos de resolução, iremos falar também sobre a leitura desses instrumentos. Então, se liga nessa, dá seu like aí, né, curte, compartilha, compartilha, se inscreve no canal, se inscreva no canal lá do Senai Play do YouTube. Geraldo, mais uma vez, obrigado, né, e até o nosso próximo vídeo. Até mais.